Olá pessoal, estamos aqui no Distrito Itaporanga, estamos fazendo a instalação dessas lixeiras em concreto, que são fabricadas pela Prefeitura através da Secretaria de Saúde, estamos aqui com o secretário Rafael. Aqui são 48 residências e 48 serão instaladas. Estamos retomando esse programa para ofertar mais esse serviço que tem repercussão tanto no meio ambiente como na saúde pública, não é isso? Com certeza, Prefeito. A Prefeitura sempre nos apoia, Secretaria de Saúde, nos nossos projetos. Esse é um projeto importante, essa retomada, que isso cuida tanto ambiental quanto a saúde. Nós somos uma área que tem muita dengue e o lixo faz muita ganha, muito criador. E a lixeira é para isso, você adequar, colocar o lixo certinho, o pessoal recolhe e a gente está tentando evoluir para a melhoria da nossa cidade. Certo, Rafael. E quem quiser uma lixeira como essa aqui na sua residência e não se enquadre como população de baixa renda, o que ela deve fazer? Esse projeto é uma parceria, a gente seguiu o modelo da Funasa, que aquela pessoa que quer uma lixeira, ela vai na Secretaria de Saúde, procura o pessoal, ela doa um saco de cimento e uma barra de ferro e leva a lixeira para casa. Ótimo, então é isso aí. Prefeitura de Pimenta Bueno, com responsabilidade ambiental, responsabilidade sanitária para você. Antes a gente teria que colocar no saquinho ou numa caixinha de papelão, quando não tem o cestinho, né? Mas agora com esse empreendimento do prefeito aí, do pessoal, a gente agora tem o local correto de colocar. Os cachorros animais também não mexem, né? Porque muitas vezes a gente coloca assim no chão, no cantinho, e aí no outro dia, a gente colocava no outro dia, os cachorros espalhavam tudo. E agora não, agora ficou mais uma higienização correta, né? No cestinho. Ótimo!